Você vai fazer o que com a sua orquestra? Conversar. Pessoal, nós não estamos conseguindo nos entender na entrada. Vamos fazer um exercício só de entrada? Só a primeira nota, por favor. Melhor. Mais uma vez. Você vai acostumar a sua orquestra. Eu percebo que às vezes as pessoas pensam que vê um maestro lá. O que aconteceu? Por exemplo, quem é aqui de São Paulo. Já foi no teatro municipal. Vê aquele teatro. Ele nasceu ali. Quando descobriram o Brasil, já estava lá o teatro. Ele foi feito, foi trabalhado. Foram décadas construindo. Foram artífices do mundo inteiro trabalhando. Uma regência é a mesma coisa. Você constrói. Você trabalha com a sua orquestra. Tá bom? Você chega e... Ó, é assim. Então... Ó, eu atuei muito tempo como maestro da Orquestra Sinfônica da Infraero. E também como violoncelista profissional, né? Então, na orquestra que eu tocava, de vez em quando vinha um maestro e convidado. Que não era o nosso maestro titular. Até a orquestra se entender com esse maestro e convidado demorava um pouco. Tá entendendo? É normal isso. Por isso, esse fundamento que eu passei pra vocês. Expliquem como é a regência de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.